Glória a Deus, Glória a Deus Espírito Santo, Espírito Santo Glória a Deus Oi Jennifer, bom dia Bom dia Gi, paz do Senhor, graça e paz Luisa Ferreira, Rosa de Saron, bom dia Beatriz, Priscila, Gomes, Edilane, graça e paz Oi Ju, bom dia Ju, Lari de Souza, bom dia Glória a Deus, sejam bem-vindas minhas irmãs A paz do Senhor, graça e paz, pastor Dalberon, bom dia Oi Gabi, bom dia Sejam bem-vindas, em nome de Jesus, seja bem-vindo pastor Glória a Deus, minhas irmãs Como passaram aí o final de semana, minhas queridas Glória a Deus, bom dia Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Espero que sim, em nome de Jesus Se não estiver, existe um Deus que peleja por nós Núbia Rai, Samelo Gente, de onde vocês estão falando? Oi Fabi, especialista em sobrancelho Ai, tá glória Bom dia, minhas irmãs Segunda-feira por aqui Mais uma semana que o nosso Pai preparou para as nossas idas Dos cuidados do Senhor Da mão poderosa do Senhor Que tem nos guardado Que tem nos livrado Que tem nos abençoado em nome de Jesus Olha aí, Isalada, Paraíba Em queimadas Bom dia, Deus abençoe tua cidade Abençoe o teu estado Em nome de Jesus Glória a Deus Seja bem-vinda a Drica Seja bem-vinda a todas Olha, a Jennifer tá lá na Paraíba também Sapé Deus abençoe Glória a Deus Eu já quero dizer aqui Deus abençoe também a todos do YouTube Que vai assistir essa live Porque depois eu vou salvar E vou compartilhar lá no meu canal do YouTube Que Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Você crê que Deus Ele é o Deus que peleja por mim e por você? É o Deus que peleja as nossas guerras? É o Deus que guerreia por nós? Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Sergipe, Ribeiropolis Deus abençoe, glória a Deus Manhã Aleluia de segunda-feira por aqui Eu já quero deixar uma palavra de Deus Pra te alimentar aí espiritualmente Fortalecendo a nossa fé Porque a palavra do Senhor Ela vai aí pra você E vem pra mim também É uma espada de dois gumes Que corta aí dos dois lados União dos palmares Desalagoas Minha conterrânea Deus te abençoe Deus abençoe a união dos palmares Glória a Deus Minhas irmãs Itabaiana Sergipe Deus abençoe Beatriz Glória a Deus Tem irmãs aqui de todo lugar Vai compartilhando aí essa live Chamando as irmãs Pra participar aqui conosco Deus tem uma palavra Para o nosso coração Nessa manhã Aleluia E nós já queremos orar Ribeirópolis Lá em Sergipe também O pessoal do Nordeste Tá aqui conosco Eita glória Coisa boa Jesus Já vamos começar orando Apresentando a Deus Olha aí A Neves é lá do Recife Deus abençoe Recife e Pernambuco A Cátia é de paz São Paulo Deus abençoe Glória a Deus Aleluia Jesus maravilhoso Glória a Deus Tem uma palavra aqui Para o teu coração No dia de hoje Ó Vamos orar Começando aqui Mais um trabalho Para honrar a glória Do Senhor E eu já quero orar Junto com você Orar para que o Senhor Ele venha tomar A nossa frente Semana passada Nós terminamos ali O propósito Em prol das crianças Né Aleluia É glória a Deus Vamos orar em nome de Jesus Olha aí A Marli tá em Natal Glória a Deus Aleluia Jesus Deus abençoe Deus abençoe Natal Glória a Jesus Deus abençoe você Deus abençoe tua vida Tua casa Tua família Que as bênçãos do Senhor Esteja sempre sobre você E sobre o teu lar Aleve Gomes Deus abençoe Seja bem-vindo Bem-vindo Aleluia Caio Gabriel Deus te abençoe Oi irmã Irani A paz do Senhor Bom dia Ellen Barreto Deus te abençoe Glória a Deus Bom dia Vamos orar Vamos orar Minhas irmãs Pai Nós queremos te agradecer Por este momento De estarmos aqui Na tua presença Nessa manhã Segunda-feira Dia 7 de outubro Pai Nós queremos te render A adoração Pai Te agradecer Pelos teus cuidados Te agradecer Pelos livramentos Pelos livramentos Na semana passada Que nós não vimos Senhor Mas que o Senhor Deu ordem Aos teus anjos Para nos livrar De todo mal Pai Nessa semana Nós colocamos Diante de ti Senhor As nossas vidas As nossas famílias Para que o Senhor Continue cuidando Que o Senhor Continue livrando Pai Continua Senhor Trabalhando por nós Guerreando por nós Vai na nossa frente Repreendendo Senhor Tudo aquilo que vem Contra Impedindo Senhor De nós trilharmos Aqueles caminhos Que o Senhor Tem preparado Para nós Nessa manhã Pai Nós oramos a ti também Para que o Senhor Venha repreender Senhor Todo o embaraço Todo o tropeço Todo o laço Do passarinheiro Que vem contra a nossa vida Que vem contra a nossa casa Que vem contra a nossa família No nome de Jesus Seja amarrado No nome de Jesus Seja destruído No nome de Jesus Seja quebrado Pai Aleluia Glória a Deus A tua palavra Nos garante Nos garante Aleluia Que nem o mal Nos sucederá E nem praga alguma Chegará a nossa tenda Chegará a nossa casa Porque é o Senhor Quem dá ordem Aos teus anjos Para nos livrar Todos os dias Pai Oh Senhor Guarda a nossa família Guarda as nossas crianças Guarda Pai Debaixo da tua Proteção As autoridades Oh Aleluia Aqueles que cumprem Senhor A tua palavra Que tem princípios Aqueles Aleluia Glória a Deus Que velam o Senhor Conforme as tuas Escrituras Sagradas Nos orienta Oh Pai Também quero orar Pelas autoridades Constituídas pelo Senhor Os anjos Os pastores Da igreja Assim como o meu Que está aqui na live Que o Senhor Venha abençoar Instruir Fortalecer Quebrar todo o laço Toda a investida De Satanás Todo o laço De pombagira Todo o laço De sedução De encantamento Todo o laço De frieza espiritual Todo o laço Senhor Que o inimigo Tem preparado Para derrubar Os teus filhos Aleluia De onde o Senhor Os colocou Seja destruído Pelo nome E pelo sangue De Jesus Aleluia Guarda As nossas famílias Aonde houver Um impedimento Para que a tua palavra Não seja manifesta Nessa manhã Que o Senhor Venha amarrar Agora Pai Em nome de Jesus Toda ação maligna No nome de Jesus Que a tua palavra Pai Aleluia Venha surgir Impacto Em corações Em vidas Nessa manhã É o que nós Te pedimos Te agradecemos Em nome De Jesus Amém Tomei o roca Minhas irmãs Fiquei um pouco Resfriada Aleluia E aí A minha garganta Já começou Já começou a ficar Ruim Por causa Que eu Estava Resfriada Amém Bom dia Glória a Deus Aleluia A palavra de hoje Está aqui no livro De Êxodo No capítulo 14 14 Glória a Deus Aleluia O Senhor Pelejará Por vós Ei Eu quero dizer Para você Se você está Apresentando a Deus Uma causa Uma causa Impossível Porque Deus Ele só trabalha Em causas Impossíveis Se você está Vivendo um tempo Difícil na tua vida Em que as tuas Mãos Não estão Conseguindo Aleluia Trabalhar E nem Aleluia Alcançar a vitória Apresente ao Deus Do impossível Mas eu preciso Declarar para você Que você precisa Ter fé E a fé Aleluia Ela vem pelo ouvir O ouvir o que? A palavra De Deus Então quando eu ouço A palavra de Deus Eu fortaleço A minha fé Ei Eu quero dizer Para você Que Deus Vai pelejar A tua peleja Ele vai pelejar A tua guerra E vai te dar Vitória Porque o nosso Deus é fiel Aleluia O Deus Que peleja Por nós Nessa passagem Bíblica Aleluia Nós aprendemos Que nunca lutamos Sozinhos Nós aprendemos Que nunca lutamos Sozinhas Nunca conquistamos A vitória Apenas pelo nosso Próprio esforço Todas as nossas Conquistas Só se tornam Possíveis Porque o Senhor É quem peleja Por nós Eu quero dizer Eu quero dizer Para você Que você não Está sozinha Nessa guerra Minha amada Você não está Sozinho Nessa guerra Meu irmão O Senhor Está com você E com certeza Ele vai vencer Essa batalha Para te dar Vitória Você não está Só Aleluia Receba essa palavra Nessa manhã Você não está Sozinha Você não está Sozinho Aleluia Oh glória A Deus Deus é o nosso Senhor E nós somos Os seus servos Pela lógica Humana Os senhores Apenas dominam E os servos Apenas trabalham E servem Os seus senhores Porém O nosso Deus É um senhor Tão maravilhoso E bondoso Que ele Também Trabalha E peleja Por nós Está lá Isaías 64 Verso 4 Oh aleluia O nosso senhor É tão maravilhoso Que ele não fica Só dando ordem Não fica ali Só aleluia Ditando Que você tem que fazer Como servo Não Ele trabalha Pelos seus servos Oh aleluia O nosso Deus É diferente O nosso Deus É tremendo O nosso Deus É maravilhoso Demais Ele trabalha Para nos dar A vitória Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia A gente vai ver Aqui no livro De êxodo Seja bem-vinda Lívia Tame Seja bem-vinda A gente vai ver Aqui no livro De êxodo Que o povo Estava sobre Um grande desafio Desafio De passar Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus O povo Estava Cadequês Do 14 Deus promete Salvação Olha o Senhor Pelejará por vós E vós calareis Então disse o Senhor A Moisés Porque clamas a mim Diz aos filhos De Israel Que marchem E tu Levanta a tua vara Estende a tua mão Sobre o mar E fede-o Para que os filhos De Israel Passem pelo meio Do mar a seco Moisés E todo o povo Estava em um grande desafio Haviam saído Da escravidão Egípcia Haviam saído De um lugar De opressão De um lugar Aleluia Onde eles eram Ali oprimidos Eram escravos Serviam a faraó E faraó Era um rei Aleluia Glória a Deus Que oprimia Aquele povo Que fazia Aquele povo Sofrer Aleluia Simplesmente Pela condição De eles serem Aleluia Glória a Deus Hebreus Mas eu quero te dizer Nessa manhã Que o nosso Deus Ele é um Deus Libertador Eu não sei Qual a opressão Que você tem vivido Não sei Qual é a opressão Que tem Aleluia Chegado até você Para tentar roubar A tua alegria Para tentar impedir Você de caminhar Para tentar Tirar de você As promessas Que o Senhor Já te fez Eu quero te dizer Nessa manhã Que há Aleluia Um Deus Que te liberta Há um Deus Que repreende Essa opressão Há um Deus Que cura você Da depressão Da ansiedade Há um Deus Que liberta Aleluia Por você E que rompe Cadeias E que derruba Correntes Aleluia Que te prendem A estar Aleluia Nessa condição Impossível Oi prima Bom dia Cristina Minha prima Está aqui Há um Deus Libertador Ele não quer te ver Ele não quer te ver Oprimida Ele não quer ver Você oprimida Minha irmã Ele quer ver Você livre Livre Para o adorar Livre Para o exaltar Livre Para engrandecer O seu nome Livre Para glorificar O Deus Verdadeiro Aleluia O povo Agora está Saindo Livre De toda Opressão Egípcia Mas há um desafio O mar vermelho A sua frente E atrás Faraó Arrependido Com todo O seu exército Querendo Matar Os hebreus Por causa De todas As pragas Que o Deus Dos hebreus Permitiu Aquele povo Viver Aquele povo Rebelde Porque eu quero Dizer pra você Que há uma Cobrança De Deus Para aqueles Que oprimem O seu povo A justiça Ao nosso Deus É justo Todos aqueles Anos de opressão Para o povo Hebreu Aleluia Veio Cobrança Da parte De Deus Quando ele Se utiliza Das dez Pragas Para aquele Povo Aleluia Saber Que o Deus Dos hebreus É o Deus Verdadeiro Haverá justiça Na tua vida Nessa manhã Porque você Serga É um Deus De justiça Diz o Senhor Aleluia Aleluia Agora está Faraó Faraó Perseguindo O povo Com seu Exército Querendo matar O povo Mas eu quero Dizer pra você Aleluia Que aquele Que se põe Aleluia Na brecha Como Aleluia Um vaso De satanás Querendo matar O povo Ou os servos Do Senhor Ele só tem Dois trabalhos É um De se levantar E o outro De cair Porque é o guarda Fiel Do seu povo Aleluia Não tosqueneja Ele vê Todas as coisas E ele é o Deus De livramento Aleluia Você está Guardada Você está Guardado Você é livre Para adorar O Senhor Essa depressão Não vai Te prender Essa ansiedade Não vai Te prender Essa luta Não vai Te sufocar Esse marido Que te Aleluia Te impede De ir pra igreja Não vai Te impedir Aleluia Meu Deus Aleluia Faraó Agora Se arrepende Com seu exército Quer matar O povo Hebreu Quer matar O povo De Deus Aleluia Mas o povo De Deus Está guardado O povo De Deus Está guardado Pelo Deus Todo Poderoso Moisés Vai clamar Porque lá em Jeremias 33 3 Vai dizer Assim Clama a mim E responder-te Ei Anunciar-te Coisas Grandes E firmes Que tu ainda Não sabes Identificando Esse texto Aleluia Eu vejo aqui Que Moisés Vai clamar E a resposta De Deus Para o clamor De Moisés É Aleluia Porque Clamas A mim Perceba Deus está dizendo Porque clamas Isso significa Que ele Clamou A resposta Quando nós Clamamos Ao nosso Pai A resposta Vindo pra mim E pra tua vida Quando nós Clamamos Ao nosso Senhor Diante Desse Desafio Do mar vermelho Na frente E tem um exército Furioso Atrás de mim Moisés Clama E Deus Vai lhe dar Uma resposta Com uma Estratégia Para o nome Dele ser Glorificado Diante de Grandes Desafios Eu quero dizer Pra você Que o nosso Deus Ele fala O nosso Deus Ele responde Quando nós Clamamos E ele é o Deus de Estratégias Para te dar Livramento Aleluia 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 E a resposta De Deus Pra Moisés Foi essa Então Desse o Senhor Verso 15 A Moisés Êxodo 14 Verso 15 Porque Clamas A mim Diga Aos filhos De Israel Que marche Eu quero dizer Pra você Aleluia Que a resposta De Deus Pra alguém Aqui Que tá Querendo Parar Por causa Das lutas Por causa Da opressão Por causa Da enfermidade Por causa De alguém Que só se utiliza Das palavras Pra te ferir Pra te oprimir Aleluia Que o Senhor Que o Senhor Me manda Te dizer Não pare Continue Caminhando Não é tempo De você Parar Aleluia Porque quem Vai parar O teu inimigo É o Senhor Quem vai Deter Teu inimigo É o Senhor Essa guerra Não é sua Essa guerra É do nosso Pai Aleluia A resposta De Deus É Diga Aos filhos De Israel Que marche Não é Pra parar É pra continuar O passo Porque sou eu Deus Que abro O caminho É isso Que Deus Está querendo Dizer Aleluia É isso Que Deus Está falando Conosco E o verso 16 Vai dizer Olha Olha a estratégia De Deus Olha a estratégia De Deus Deus É Deus De estratégia E a estratégia De Deus Foi E tu Moisés O povo Era pra machar A ordem De Deus Pro povo Foi pra machar Mas pra Moisés Perceba Que a ordem É diferente Pra Moisés Foi o seguinte Ó Exodo 14 Verso 16 E tu Moisés Levanta a tua vara E estende a tua mão Sobre o mar E fende-o Para que os filhos De Israel Passem Pelo meio Do mar A seco Aleluia Eis que Endurecerei O coração Dos egípcios Para que Entrem nele Atrás Para que Entrem nele Atrás deles E eu serei Glorificado Em faraó E todo O seu exército E nos seus carros E nos seus cavaleiros E olha Moisés E olha Moisés Os egípcios Saberão que Eu sou o Senhor Quando for glorificado Em faraó Nos seus carros E nos seus cavaleiros Olha o que Deus fala Pra Moisés Oi Cisane Bem-vinda Bem-vinda Patrícia Jacimara Bem-vinda Bom dia A paz do Senhor O texto de hoje Está no livro de Êxodo 14,14 Êxodo 14,14 Acabei de ler aqui O verso 16 E o 15 Aleluia Quando Deus dá a ordem Ao povo Para marchar E a Moisés Para usar a sua vara O seu cajado Que representa A autoridade de Deus Que representa O cajado Na mão de Moisés Representa a presença De Deus Caminhando com Moisés E é justamente O cajado Que ele vai usar Aonde ele carrega A presença Pra que aquele mar se abra E o povo passe Pelo meio do mar A pés enxutos Oh, aleluia Eita, Deus maravilhoso O nosso Deus É Deus Que abre caminho novo Pra o seu povo passar E tem caminho novo Sendo aberto pelo nosso Deus Pra você passar E tem uma coisa É só para o seu povo Porque os caminhos novos Que ele prepara Ninguém mais Passa por eles A não ser aqueles Que ele escolheu Aleluia Moisés obedece Pega o cajado Toca no mar E a Bíblia diz Que o mar se abre Formando ali Duas paredes de água E aquele caminho ali Oh, aleluia Meu Deus Minha irmãs A minha irmãs O nosso Deus É o Deus do impossível Isso aqui é pra quem crê Isso aqui é pra quem tem fé Isso aqui é pra quem acredita Que não existe nada impossível Para o nosso Deus Esta enfermidade não é nada Para o nosso Deus A tua situação financeira Não é nada Para o nosso Deus Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata Ele é o dono do ouro Perceba Perceba que a Bíblia vai dizer Em Argeu Capítulo 2 verso 9 Que ele é o dono do ouro e da prata Ele não é o dono do dinheiro Quem pertence, aleluia Quem é o dono do dinheiro é mamon Mas Deus Ele é o dono do ouro E da prata E o ouro vale mais que dinheiro Então confia nesse Deus Que é dono do ouro e da prata E que pode suprir as tuas necessidades E você pagar Todas as tuas dívidas Faça propósito Tenha fé, confie Acredite que ele é o Deus Que se utiliza de meios Para lhe abençoar Já disse aqui nessa manhã Que ele é o Deus de estratégia Aramão Chorebe Calabá Agora O povo vai trilhar O caminho que Deus preparou O caminho novo Um caminho novo Deus preparou Para o seu povo Enquanto o povo Vai marchando E caminhando Naquela marcha Às vezes até assustado Porque sabe que lá atrás Vem faraó furioso Com coração endurecido Mas foi Deus Quem endureceu O coração de faraó A Bíblia vai dizer Que Deus fala Para Moisés Eu endureci O coração de faraó Porque o meu nome Será glorificado em faraó Calabá Calabá Chobre Canta A Bíblia diz Que ela trilhou Aquele caminho Dançando E glorificando O nome do Senhor E eu já vejo Midian aqui Aleluia Sendo uma influência Sendo uma mulher Influenciadora Porque a Bíblia diz Que todas as mulheres Ali Aleluia Daquela Caravana Que acompanhava Moisés Começou a fazer o mesmo Como Midian Eita Glorificou o nome do Senhor Quero te dizer Que o que Deus Vai fazer na tua vida É tão grande Que tu vai glorificar O nome dele Vai cantar E dançar Na sua presença É pecado Dançar Aleluia Glória a Deus Na presença Do inimigo Com músicas Seculares Mas na presença De Deus Midian Vai nos ensinar Miriam Vai nos ensinar Aleluia Que não é pecado Dançar e glorificar O nome dele Na presença dele Você vai dançar E glorificar O nome do Senhor Só o Senhor É Deus Só Deus É o Senhor Aleluia Aleluia E a Bíblia Vai dizer Que conforme O povo vai andando Nós estamos falando De uma grande multidão Nós estamos falando Aqui acerca De mais ou menos Um milhão De pessoas Um milhão De pessoas Sobre a responsabilidade De Moisés Nós estamos falando De uma grande Uma multidão Numerosa Que vai passar Por aquele caminho E a Bíblia diz Conforme o povo Ia passando E os egípcios Iam entrando O mar Ia se fechando Porque Deus Fez uma promessa Para Moisés Os egípcios Que viste hoje Nunca mais Vereis Vereis para sempre Aleluia Aleluia Faraó Ficolau Lá Na beira do mar E o seu exército Entrou no caminho Eu disse Para vocês Que existem Caminhos Que Deus prepara Só para o seu povo Passar Os egípcios Tentaram entrar E caminhar Por aquele caminho Que ele preparou Para o seu povo Mas foram mortos E sufocados Ali pelas águas Como a vermelha Aleluia 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 Existem caminhos Que é só para mim Para você passar Aleluia Teu inimigo Não vai trilhar O caminho Que Deus preparou Para você O teu inimigo Não vai trilhar O caminho Que Deus abriu Para você caminhar Aleluia Louvado seja Deus Louvado seja Deus Essa guerra Era do Senhor E glória a Deus Aleluia 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 O povo caminha O povo trilha E quando o último É preu Sai daquele caminho Que Deus Aleluia Abriu para o seu povo Passar O mar se fechou Ninguém mais trilhou Ninguém mais trilhou Aquele caminho Aleluia Tem caminho novo Sendo aberto Para mim Para você Tem caminho novo Deus está abrindo Caminho novo Caminho de vitória Caminho de experiência Caminho de milagre Caminho de comunhão Deus está abrindo Deus está abrindo Deus está abrindo Ajuda a passar por essa situação Difícil Porque não tem um crente Na posição Nos dias de hoje Que não está enfrentando luta Minha amada Todos nós estamos passando por luta Mas a nossa vitória Vem do nosso Deus E eu já falei aqui no início Que nós não estamos só Há um Deus que guerreia por nós Há um Deus que peleja as nossas causas E eu quero dizer para você Rita Você não está sozinha Então chame ele Para te ajudar E para te dar vitória Aleluia Aleluia O inimigo não pode vencer você O Senhor é contigo O Senhor te dá vitória O Senhor te dá força O Senhor te levanta nessa manhã Aleluia E o povo glorifica o nome do Senhor Faraó foi envergonhado E mais uma vez O nome do Senhor Se tornou conhecido no Egito Oribe Calabashubria Porque de uma coisa Eu tenho certeza O teu inimigo Ele pode até se levantar contra você Mas ele sabe E teme Que o Deus que você serve É poderoso Eu nunca vi Aleluia Alguém se levantar Contra um servo de Deus Que tem comunhão com ele Que anda na presença dele Que anda em santidade com ele Que anda em oração e no jejum Que busca Deus em oração Se levantar e ficar de pé Eu nunca vi E para aqueles que nos desafiam Aleluia Aleluia Deus mostra que ele é na nossa vida Sem precisar você falar Ou fazer nada Aleluia 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 Então somente continue tendo fé No Deus do impossível No Deus que faz coisas impossíveis E perceba que há momentos Na nossa vida Que ele nos convida Apenas para assistir o seu trabalho Por nossas vidas Perceba que aqui O povo foi convidado Para ver o seu trabalho No meio deles Aleluia O Deus que guerreia por mim Por você O Deus que peleja por mim Por você É o Deus todo poderoso É isso mesmo Meire Não precisa você ir brigar Não precisa você fazer nada Você só ora Porque é Deus quem te justifica É Deus que fala por você É Deus que guerreia por você É Deus que faz Aleluia Desculpa gente Eu tomei um resfriado Aleluia 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 Glória a Deus O nosso Deus é um fogo Que consome e destrói O nosso Deus é um fogo Que consome e destrói Os nossos adversários Oi Roberta Beijo minha princesa Tudo bom? Aleluia O nosso Deus é um Deus de fogo É um Deus de fogo Que consome os nossos adversários Tá lá em Deuteronômio capítulo 9 verso 3 O nosso Deus é quem vai na nossa frente Ei Deus vai na tua frente Endireitando os caminhos tortuosos Oh Aleluia É o nosso Deus quem vai na nossa frente Endireitando os caminhos tortuosos Quebrando as portas de bronze Despedaçando as trancas de ferro Tá lá em Isaías 45 verso 2 As nossas vitórias São sempre obtidas Por intermédio de Jesus Cristo Tá lá em 1 Coríntios capítulo 15 O verso 57 Então nós temos um intermediário Para alcançarmos as nossas vitórias Quem Luciene? Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Filho de Deus Aleluia Ele é o nosso intermediário É através dele Que nós alcançamos as nossas vitórias Oh coisa boa Deus nunca vai nos desamparar Deus nunca vai nos desamparar Jesus Cristo Ele é o nosso intermediador Então se Jesus é a pessoa Que ali Ele tá com o nosso intermédio A gente precisa falar com quem? Pra que ele venha até o Pai Hã? Pra que ele venha até o Pai Falar por nós Então nós precisamos falar com Jesus Cristo Ele é o nosso intermediador É através de Jesus Cristo É através do que nós vencemos É através de Jesus Cristo Por causa do seu sacrifício Sacrifício de cruz Sacrifício por amor Sacrifício vivo Aleluia Que nós somos vencedores E nele Nós alcançamos as nossas vitórias E no Senhor Jesus Nós alcançamos as nossas vitórias Jesus está falando aqui nessa manhã Você precisa ouvir a voz dele É a palavra do Senhor que fala Ouça o que a palavra está dizendo E você vai entender o que Ele está falando com você Aleluia Ouça a palavra Porque é ela que fala Ela é a maior profecia É a palavra de Deus Que é incorruptível Oribicalabashuri Oribicalabashuri canta O povo passa por aquele caminho que Deus preparou para eles Cantando o hino da vitória Aleluia Cantando o hino da vitória E você vai cantar o hino da vitória Não pare Camila Não pare Camila Porque Deus falou aqui através da sua palavra Diga aos filhos de Israel que marcha Não é para parar Continue na marcha Continue na caminhada Só entregue os teus problemas para Ele Entregue as tuas causas para Ele Clame a Ele nos momentos difíceis Porque Moisés clamou E recebeu resposta e estratégia Continue clamando ao Deus que faz Continue clamando ao Deus do impossível Mas não pare na caminhada por causa de luta Por causa de ninguém Aleluia Continue caminhando na presença do Senhor Porque quem caminha com Ele recebe vitória Quem caminha com Ele tem caminho preparado Quem caminha com Ele é vitorioso Quem caminha com Ele recebe milagre Quem caminha com Ele tem testemunho para contar Aleluia Aleluia O inimigo tenta todos os dias a nós, minhas irmãs Joselma, Satanás todos os dias Ele tenta nos tirar da presença do Senhor Mas cabe a nós nos posicionarmos E obedecermos a palavra que diz Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Nós precisamos resistir Sermos resistentes Como Luciene Orando Jejuando Lendo a palavra de Deus É assim que nós resistimos ao diabo E ele foge da nossa presença Satanás 40 dias Jesus estava jejuando durante 40 dias e 40 noites Jesus estava cheio Fortalecido no Espírito Mas a sua carne estava fraca Porque ele estava faminto 40 dias sem se alimentar E Satanás se aproveita dessa oportunidade Para tentar Jesus Aleluia 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 Mas a Bíblia diz que Jesus resistiu Resistiu Foi forte E com a palavra Aleluia Ele combateu Satanás Ele combateu Satanás Ele resistiu Jesus nos ensina Através da sua palavra Conheça a palavra Conheça a palavra Medite na palavra Ore Os crentes não querem mais orar Isso é algo que o inimigo tem tentado tirar da vida do cristão A comunhão com Jesus A oração é o que nos mantém de pé A oração é o alimento que fortalece o nosso espírito Nós somos divididos em três partes Corpo, alma e espírito Se nós alimentamos Olha só, perceba Corpo, alma e espírito Se nós alimentamos o nosso corpo Com palavra Bíblia Oração Jejum O nosso espírito se fortalece E automaticamente a minha alma também Perceba que uma coisa está ligada à outra Uma coisa está ligada à outra Se eu alimento o meu corpo Com coisas que não edificam a minha vida Como pornografia Música secular Palavrão Palavrão Aleluia Vai entendendo O meu espírito enfraquece E automaticamente a minha alma adoece Então eu preciso alimentar Então eu preciso alimentar o meu corpo Aleluia Com coisas que fortalecem o meu espírito Para que a minha alma Aleluia Esteja fortalecida Alimente-se Alimente-se da oração Alimente-se do Jejum Alimente-se das escrituras Deus falou para Josué Quando levantou para ser sucessor de Moisés Deus vai instruir a Josué Dizendo Josué Medita no livro da lei De dia e de noite E não se aparte dele As palavras da tua boca Não desvie nem para a direita E nem para a esquerda E só assim serás Bem sucedido Em tudo que eu te mandar Perceba que para Deus Aleluia Glória a Deus trabalhar por nós Nós precisamos estar aqui De acordo com a sua palavra Meditando Nos alimentando E não nos desviando dela A Bíblia diz que a palavra Do Senhor Era lâmpada Para os nossos pés E luz Para os nossos caminhos Mas a maioria dos cristãos De hoje Não quer mais orar Não quer mais ler a Bíblia Jejuar Nunca mais se lembrou Nem sabe Tem anos que não jejua Cala Cala E te obrecanta Deus está falando aqui Tem anos que não jejua Só se alimenta de coisas Que não fortalecem a tua alma E o teu espírito Passa o dia inteiro Assistindo coisas que não edificam E chega na Bíblia E quer que Deus Chega na igreja E quer que Deus fala Como que Deus vai falar com você Se você não está tendo comunhão com Ele Deus só fala com quem tem comunhão Com quem medita na palavra Com quem busca Ele em oração Com quem tem uma vida separada Aleluia Glória Hoje nós estamos vivendo Em um tempo de modernidade Tem sido dias difíceis Onde as pessoas Elas só servem a Deus na igreja Acabou o culto Agora é a minha vida normal Só são crente na igreja Acabou o culto Já não é mais É a minha vida normal Deus não trabalha assim Nós precisamos ser cristão Dentro e fora do templo Aleluia Somos o sal da terra E nós precisamos O sal pra que que serve mesmo? Pra temperar O sal também serve pra que? Aleluia Pra trazer ali Glória a Deus É Deus está falando aqui O sal ele serve pra tempero E também serve Aleluia Pra que as carnes não venham apodrecer Nós somos o sal Olha a comparação Que Jesus fez Dos cristãos Para ser o sal da terra Aí minhas irmãs Tem crente que não ora mais Não ora Eu conheço cristão Que há muitos anos São crente E eles não sabem nem orar Meu Deus Aleluia Aleluia Não ora mais Só busca Deus No momento que precisa Quando as portas estão fechadas E se lembra de Deus Quando a enfermidade bate na porta Porque deu legalidade Satanás Aonde tem legalidade Ele opera Ele opera pesado Se tem legalidade Ele vai com tudo Nós precisamos fechar as legalidades Para que Satanás Para que Satanás Ele não venha trabalhar Na nossa vida Fechar as brechas Aleluia Para que ele não venha trabalhar Nas nossas vidas Aonde há legalidade Satanás Ele vem para destruir Aí quando a enfermidade bate na porta Aí o crente se lembra Se lembra de buscar a Deus Aí quando as portas estão fechadas Aí o crente se lembra De buscar a Deus Aí quando o casamento está se acabando Aí o crente se lembra de buscar a Deus Mas só se lembra de Deus Quando está na dificuldade Aleluia Aleluia Nós precisamos buscar ao Senhor Todos os dias Todos os dias Não precisa estar na igreja Há 24 horas não Dentro da nossa casa A gente está em comunhão Dentro da nossa casa A gente está falando com Deus Dentro da nossa casa A gente também lê a Bíblia Mas nos dias de culto É para ir lá Adorar Ele na sua casa Agora é moda Secreta e dentro de casa só Como que um cristão desse Vai ter uma vida edificada Me diga Me diga em nome de Jesus Que não tem uma cobertura espiritual Que são os pastores Nós precisamos da cobertura espiritual Dos nossos líderes Assim como eles também Precisam da cobertura espiritual Do nosso Senhor Glória a Deus Não quer mais ir para a igreja Não quer orar Não quer jejuar Só quer que os profetas orem As dirigentes do ciclo de oração orem As missionárias orem O pastor orem O pastor jejue por eles Mas eles não se posicionam Você acha que Deus vai responder a tua causa Ou a causa daquele que está lá se sacrificando Deus vai responder a tua causa Que não está fazendo nada Ou a causa dele que está lutando por você Deus vai responder a dele Porque mesmo tendo as suas lutas Está orando por você E você não vai receber não Que ele não viu posicionamento da sua parte Eu estou falando porque Deus está mandando É tempo de posicionamento Moisés Para viver milagre Ele se posicionou Posicione-se nessa manhã Ore Leia a palavra Jejue Há muitos anos você não jejua Você não sabe mais o que é um jejum Ah, Jesus está falando Aleluia Há muitos anos você não jejua Mas quando você chega na igreja Você só murmura Porque Deus não falou com você Busque a ele Jejue a carne Mata essa carne que está renhando Tenha sensibilidade E você vai ouvir o Senhor falando com você Mas como se a carne está reinando Como que você vai ter sensibilidade de ouvir ao Senhor Eu preciso falar porque Deus está mandando Aleluia Aleluia Eu preciso ter Comunicação Eu preciso ter intimidade Eu preciso ter Aleluia Glória a Deus Com Deus Eu preciso ter uma conexão É Orando Lê a sua palavra Jejuar Assim é A vida do cristão Moisés Para vencer todos esses desafios Pode ter certeza Que ele tinha uma vida íntima com Deus Porque quando Deus se apresenta para Moisés No deserto Em forma de fogo Aleluia Deus chama a sua atenção Através de uma sarça Que o fogo Aleluia Aleluia Está sobre a sarça Mas o fogo não consome a sarça Deus mostrou para Moisés Que ali Deus o chamou Para uma intimidade E através da sua vida Algo extraordinário Então para que Deus Aleluia Venha falar conosco Nós precisamos ter a sensibilidade Moisés teve A sensibilidade de ver A sensibilidade de ter curiosidade Em saber o que era aquilo Porque o fogo não consumia aquela sarça E nós precisamos ter a sensibilidade De conhecer a Deus De meditar na sua palavra De ter uma vida separada Orar Jejuar São as armas do cristão Assim como o meu corpo Precisa do alimento Para se fortalecer O meu espírito precisa também Através da oração E da palavra Aleluia Aleluia O povo foi vitorioso Porque não estava só Se nós buscamos Temos intimidade Temos uma amizade Uma conexão Com certeza Deus estará conosco E nós não perderemos As nossas batalhas Amém Minhas irmãs Amém Minhas irmãs Aleluia Aleluia É verdade Minhas irmãs Tem gente que só quer benção Só vai para a igreja Pela benção Não quer o abençoador Não quer o abençoador Só quer a benção Eu quero te dizer que a benção Ela é limitada O abençoador não Ele é ilimitado Quem prova dele vive milagres Quem prova do abençoador tem testemunho Quem prova do abençoador Aleluia Contempla coisas impossíveis Não queira apenas a benção Queira o abençoador Aleluia 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 E olha Deixa eu dizer para você Deus nunca Desamparará E nunca Nos deixará Sozinho Na batalha Ele sempre Pelejará Por nós Está lá em Hebreus Capítulo 13 Versos 5 e 6 E também Em Apocalipse 17 e 14 Ele nunca Nos deixa só E nem tão pouco Desamparados Aleluia Aleluia Glória a Deus Amém Minhas irmãs Mas para isso Nós precisamos ter Intimidade Moisés tinha uma Aleluia Moisés não Abraão Abraão tinha um nível de intimidade Tão profunda com Deus E Moisés também O nível de intimidade Que Abraão tinha com Deus Era tão grande Que aonde Abraão chegava A primeira coisa Que ele fazia Era um altar Um altar De adoração A Deus Será que você Tem aí dentro Da tua casa Um cantinho Que é um lugar De encontro Com Deus Que é Muita gente Chama como Quarto de guerra É aquele lugar É aquele lugar De intimidade De busca Que você sabe Que Deus vai estar ali Para falar com você Tem esse cantinho aí Na tua casa Glória a Deus Moisés Aonde Abraão Aonde chegava A primeira coisa Que ele fazia Aleluia Era justamente Criar ali um altar Que significava Esse lugar De encontro Lugar de intimidade Com Deus E o nível De intimidade Que Abraão Tinha com Deus Era tão grande Era tão intenso Era intenso Que Deus O chama De meu amigo Meu Deus do céu Eu vejo um peso Nessa palavra Eu arrepio Eu arrepio O nível De intimidade Que Abraão Tinha com Deus Era tão grande Que Deus É Deus Quem está falando Gente Não é Abraão Porque eu posso dizer Eu sou amiga De Deus E de fato Eu sou Porque eu busco Todos os dias Eu o adoro Eu o amo Aleluia Mas outra coisa É Deus falando Meu amigo Minha amiga Aleluia Isso é profundo Isso é forte Isso tem um peso Extraordinário E é isso Que Deus Vai chamar Abraão Meu amigo Por causa Do nível De intimidade Que Abraão Tinha com Deus Moisés Moisés Tinha uma intimidade Tão profunda Meu Deus Tão profunda Com Deus Que uma certa feita Deus queria Destruir o povo Esse povo Que recebeu Livramento Que caminhou A pés enxutos Naquele caminho Do mar vermelho Chegando no deserto Que fizeram Um bezerro de ouro Para adorá-lo Porque não sabiam Não conheciam a imagem Queriam uma imagem Para adorar Aleluia E Deus E Deus se ira A ira de Deus É tão grande Que Deus Quer matar Aquele povo Mas Moisés Aleluia Oh Olha Meu Deus Moisés Vai intervir Moisés Vai intervir Sobre isso E vai dizer Senhor Mate a mim Mate a mim Vai aconselhar A Deus A não matar O povo E Deus Vai ouvir Meu Deus Minhas irmãs Isso aqui é muito Profundo E Deus Vai ouvir Os conselhos De Moisés É lindo É lindo O nível De intimidade Neves Que Deus tinha Com Abraão E com Moisés E não é diferente Na nossa vida Não Não é Por quê? Porque esses homens Eles buscavam Eles tinham Seu lugar De busca Moisés Quando subia O monte Passava dias Na presença Do Senhor Aleluia Quando saia Quando Oh Meu Deus Moisés Passava dias No monte Na presença Do Senhor Quando ele Descia Do monte O povo Vai declarar Aleluia Que o seu rosto Resplandecia Da glória Ribicalabashubria Olha o nível De intimidade Que esse homem Tinha com Deus É isso Que Deus Nos chama Para ter esse nível De intimidade Para buscar Todos os dias Para termos Um lugar Lugar de encontro Lugar de comunhão Aleluia Aleluia Deus nos chama Todos os dias Para isso Para ter esse nível De amizade De intimidade Aleluia Glória a Deus Eu acho lindo Quando Deus chama Abraão de amigo Meu amigo É lindo É lindo Moisés Deus vai dizer Moisés Meu céu Aqui em Josué Capítulo 1 A Bíblia A Bíblia vai dizer Que Moisés Morreu Moisés Morreu E Josué Está Em luto Josué Está abatido Josué Foi escolhido Pelo Senhor Para ser sucessor De Moisés E a Bíblia Vai dizer Aqui em Josué Capítulo 1 Que Deus Fala com Josué Olha só Deus fala Com Josué E no verso 2 De Josué Primeiro Deus vai falar Assim ó Depois Vou ler o primeiro Depois da morte De Moisés Servo do Senhor Este Deus viu Falou com Josué Filho de Num De Num Servo de Moisés Depois da morte De Moisés Servo do Senhor O Senhor Falou com Josué Que é filho de Num E que servia a Moisés Veja como Deus É preciso Aí Deus vai falar Com ele Moisés Meu servo É morto É Deus Quem está falando Aqui Meu servo É morto Levanta-te Pois agora Passa Este Jordão E tu e este povo Todo este povo Aleluia Tu e todo este povo A terra Que te dou A terra Que eu te dou Aos filhos De Israel É Deus Quem está dizendo Meu servo Meu servo Para Abraão Meu amigo Para Moisés Meu servo É dependendo Do nível De intimidade Que você tem Com ele Que ele vai Te chamar Comigo Ele me chama De filha De filha Porque eu O chamo De pai Ramanda Gachubria Quantas vezes Eu já ouvi a voz Do Senhor Raras Algumas vezes Não Algumas vezes Mas muito forte Porque Deus Não fica falando Com a gente Todo dia Não Tá Uma palavra Apenas basta Para nos fortalecer E fazer-nos Caminhar Debaixo de uma palavra Você caminha Guiado pelo Senhor Mas eu já ouvi Algumas vezes A voz do Senhor Muito forte Falando comigo Teve vezes Que ele me chamou De filha E teve vezes Que ele nunca Que ele não me chamou De filha Mas que falou Através Da sua palavra Como certa feita Eu estava angustiada Dentro do meu quarto Aleluia Sem alegria Triste A batida Dentro das lutas E das dificuldades Porque não pense você Que eu não passo luta Eu passo muitas Quando o Senhor Aleluia Prada Dentro do meu quarto E eu ouço A sua voz Dizendo Não Tu mandei Eu Só isso E essa palavra Me levantou Aleluia Aleluia É o nível de intimidade Que você tem com ele Como você o chama Que ele vai te tratar Eu o chamo de pai E ele me chama de filha Aleluia Aleluia Certa feita Eu fui ministrar A palavra do Senhor Lá em Ouro Verde Na Assembleia de Deus Do Belém E quando eu estava Ministrando a palavra Do Senhor Eu estava passando Um dia de luta Porque eu tenho um marido Que não serve a Deus Eu tenho um marido Que não é cristão Aqui sou eu E as minhas crianças Que servimos ao Senhor Então vocês pensam O jugo desigual Dentro de casa As lutas que eu enfrento Aleluia E chegando ali Para ministrar a palavra Pastor Sérgio Galo Homem de Deus Teólogo Abençoado Aleluia Eu fiquei maravilhada Porque Deus usou Teólogo Para falar comigo Glória a Deus Porque Deus usa Quem tem intimidade Com ele E na hora que Deus Estava usando O pastor Sérgio Para falar comigo A primeira palavra Que eu identifico Quando Deus fala comigo É quando ele diz Filha Ramanda Gachubria Eu tenho usado Os meus servos Para falar com o teu E ele tem endurecido O coração Mas eu te digo Filha Ele virá Para minha presença Porque tem o meu projeto Na sua vida Filha Ele me chama Porque eu o chamo De pai E como você o chama Como você o trata Como você chama O teu pai O teu Deus O teu Senhor É da forma Como você o chama Que você também Será chamado Tratado Coisa linda Já vamos encerrar Essa live Glória a Deus Vou deixar salva Em nome de Jesus Porque eu sei Porque eu sei que tem Muita gente Que assiste depois Glória a Deus Mas é baseado Nesse nível É o nível Que você o trata Que você vai ser tratado Tá entendendo Minhas irmãs? Nós precisamos Ter intimidade com ele Nós temos acesso Ao nosso pai Através de Jesus Cristo Nós temos acesso A Bíblia vai dizer Que o único momento Que Deus se inclina Se inclina É pra ouvir a minha E a tua oração Então ore a ele Porque os seus ouvidos Não estão agravados Para que não possa ouvir E nem a sua mão recolhida Pra que ele não possa salvar Ele é um Deus Que se movimenta E que guerreia por mim E que guerreia por nós E que guerreia por todos Porque ele nunca Nos desamparará Olha aqui o que a Cíntia Está falando Glória a Deus Cíntia Deus te abençoe Querida Para a edificação Das irmãs Eu lutei sete anos Por meu esposo E hoje ele é Obreiro da casa Do Senhor Ele faz Somente Continue firme Aleluia É nesse posicionamento Que eu estou É nessa fé Que eu estou crendo Que Deus Também irá salvar O meu companheiro E vai salvar Também o teu Pra você que ainda Não tem o teu marido Na presença do Senhor Creia Marta O Senhor vai salvar E nós Vamos declarar Eu e minha casa Servimos ao Senhor Aleluia Amém Deus te abençoe Deus te abençoe Glória a Deus Vamos orar Minhas irmãs Na certeza Que Deus nunca Nos desampara E nunca Nos deixa Sozinhas E sozinhas Vamos orar Pai Nós queremos te agradecer Por este momento De comunhão Senhor Onde nós Estávamos aqui Na tua presença Glorificando Adorando Engrandecendo O teu santo nome Quantas das minhas irmãs Já não tem força Senhor Diante das adversidades Diante das lutas As lutas Têm tentado Sufocar a fé No coração Das minhas irmãs Que nessa manhã O Senhor É o Deus Te renovo A Bíblia Tua palavra Nos diz Que os que esperam Em ti Renovarão As suas forças Elas estão esperando Em ti Senhor Renove as suas forças Renove a minha força Nessa manhã Oh, aleluia Dê vitória Para as minhas irmãs Dê vitória Senhor Aleluia Para as minhas irmãs Nessa manhã Nos fortaleça Ah, nos ajuda Abençoa A nossa semana Supra as suas necessidades Senhor Sejam físicas Sejam emocionais Sejam espirituais Sejam financeiras Abençoa Abençoa as minhas irmãs Senhor De uma forma especial Que haja salvação Em nossos lares Que possamos ter Um nível de intimidade Mais profundo Contigo Que possamos ter Um lugar de encontro Um lugar de busca Aquele lugar de secreto Contigo Senhor Desperta Senhor Aquelas que já não querem Mais orar Que vivem Senhor Aleluia Na dependência Da oração Dos outros Levante Essas mulheres Para que elas Possam Se posicionar E te buscar E ter um nível De intimidade Contigo Que saiam Que saiam Da dependência De seis horas Seis horas Seis horas Seis horas Por mim Senhor Precisamos Nos posicionar Todos os dias A te buscarmos A guerrearmos A resistirmos As tentações Do diabo A resistirmos As lutas Senhor Crendo Que o Senhor Está conosco Porque isso Jesus nos prometeu Ele não nos prometeu Facilidades Mas ele disse Estarei contigo Todos os dias Até a consumação Do século Do tempo Oh Deus O Senhor Aleluia Nos prometeu Estar conosco Tu és o Deus Que não nos desampara Tu és o Deus Que não nos deixa só Nós queremos Te louvar E Te agradecer Abençoe a nossa semana Repreenda Toda a retaliação De Satanás No meu lar Da minha família No meu marido Das minhas crianças Nos meus parentes Sobrinhos Mães Mães Netos Irmãos Em nome de Jesus E na casa Das minhas irmãs Seus companheiros Na casa dos meus irmãos Suas companheiras Seus filhos E filhas Aleluia Que seu lar Seja guardado E protegido Pelo Deus Jesus é fiel Jesus é fiel Jesus é fiel Jesus é fiel Amém Que Deus continue Abençoando Todas vocês Abençoe Abençoe Nos acompanha Nos acompanha Nos acompanha Palavras Deus 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 abençoe Glória a Deus Deus abençoe